O Governo Federal dos Estados Unidos começou a fechar as portas depois do Congresso não ter chegado a acordo sobre o orçamento. Dominada pelos republicanos, a Câmara dos Representantes aprovou orçamentos de emergência temporários que foram rejeitados pelo Senado, dominado pelos democratas por impedirem a entrada em vigor imediata do plano de reformas da saúde, o chamado Obamacare. Durante todo o dia, propostas foram trocadas entre o Senado e a Câmara dos Representantes com ninguém a querer ser apanhado com a batata quente nas mãos à meia-noite e ser responsabilizado pelo encerramento do Governo e por um licenciamento que poderá afetar cerca de um milhão de funcionários. Mas o pior ainda está para vir se não for aprovado até meados deste mês o aumento do limite de endividamento público que levaria aos Estados Unidos a entrarem pela primeira vez em incumprimento.